Tem muita coisa feita, gravada na pandemia, assim, em casa. Que ainda não foi, não saiu ainda. Ainda não, ainda não. Muita coisa não. Repertório tu tem já pra... Ah, sem dúvida. Eu acho que, porque quem é compositor, quem tem esse ofício de compositor, a gente tá sempre fazendo, né? Tá sempre compondo e sempre correndo atrás. E comigo não é diferente. Eu sou um compositor que eu tenho dezenas de músicas. Mas, obviamente, gravadas e lançadas até bem pouco tempo atrás, na sua grande maioria, era na Chima Roots. Então, até por isso mesmo, eu tô optando pela carreira solo pra dar vazão, né? Todo esse repertório, todo esse material que eu tenho lá guardado, né? Gavetas e gavetas e folhas e fitas. Então, agora dá pra dizer que tu deu um tempo com a banda? Como é que é o negócio? Ou tu saiu de vez da Chima Roots? Eu tô dando um tempo e também saí de vez, porque enquanto eu não lançar e todo esse meu material que eu tenho e outros projetos que eu tenho guardados, eu vou permanecer assim. Porque eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar sozinho, antes de mais nada, né? Eu sou um artista que só trabalhou em grupo, assim. E eu percebi que o mercado, ele tá mais propício pra carreiras solos, carreiras solo ou dupla. Porque realmente tu tem uma agilidade maior. E pra mim, que sou compositor, né? Eu tenho todo esse material guardado que eu também gostaria de brindar ao público, vamos dizer assim, né? E numa banda, assim, fica um processo muito burocrático, demora muito. E artisticamente, uma banda é uma coisa muito restritiva. Até esteticamente mesmo, tu fica meio restrito, né? Porque o pessoal quer escutar a música de forma que ela seja parecida com os hits, né? Então, eu tô vivendo um momento maravilhoso de liberdade plena, né? Sim, a banda tem uma sonoridade e uma identidade, né? Uma identidade que... O público já espera aquela identidade. Que não tem como trocar, né? Inclusive, né? Então, até recentemente eu lancei um single que tá lá no meu canal, Rafa Machado. É, naquela hora tu falou que o canal da Chimahuts chegou a 100 mil na pandemia. Sim, hoje em dia. Ganharam a plaquinha, aquela plaquinha ali, que nem nos temos ali. Ganhamos. Aquela plaquinha ali. Ganhei, ganhamos. Mas esse single escuta no teu canal agora. No meu, Rafa Machado, pessoal. Que foi esse primeiro single, né? Que eu lancei. Que foi até um pouquinho antes da pandemia, na verdade. E eu tinha todo esse... Tenho, né? Dezenas de músicas, né? Compostas e tal. E essa foi a primeira que eu gravei num estúdio muito bom aqui de Porto Alegre, o Áudio Porto. Boa, parou um espetáculo. Que eu adorei. Um trabalho maravilhoso que eu adorei fazer. É vídeo? Não, tem o Lyric Video também. Pois é, porque... Porque logo depois veio a pandemia e o trabalho parou completamente, porque os estúdios fecharam, né? Então eu tive... O meu trabalho foi interrompido, literalmente, né? Porque não tinha... Os estúdios foram fechados, né? Então... E aí eu acabei fazendo só o Lyric Video. Aí tá lá no meu canal, ficou bem legal. E que é uma linha que eu tenho, assim, de trabalho, que eu tenho várias canções, que é essa linha, assim, do reggae misturado com black music. Eu gosto muito... Depois do reggae, assim, o estilo que eu mais curto é black music, né? E aí E aí E aí E aí